Em um discurso pela televisão, Netanyahu afirmou que a operação militar iniciada em 8 de julho vai ser longa. Temos de estar preparados para uma campanha longa. Vamos continuar a agir com discernimento e firmeza até concluirmos nossa missão. Não vamos terminar a tarefa, não vamos acabar com a operação sem destruir os túneis, cujo único objetivo é matar nosso cidadão. A rede de túneis do Hamas, grupo considerado terrorista por Israel, é um dos alvos da operação. As estruturas são usadas por militantes para se infiltrar no Estado judeu. O outro objetivo da ofensiva é destruir a infraestrutura que permite aos palestinos lançar foguetes contra Israel. Netanyahu também afirmou que a desmilitarização da faixa de gás é parte da solução e a comunidade internacional deve insistir nesta questão. A medida tem apoio dos Estados Unidos.